Agora eu vou falar daquilo que a gente tem que ficar ligada para caso o bebê não faça, né? Então aí a gente precisa conversar com o pediatra, conversar com o profissional da área da saúde especialista em desenvolvimento, tá? Então caso o bebê não responda a sons altos, tá? Então tem que verificar se ele não responda, quer dizer que se ele não se assuste, se ele não vira a cabeça, se você não perceber nenhuma reação no seu bebê ou no seu paciente, né? Caso ele não responda a sons altos, se ele não observa o movimento do ambiente, se ele não observa o movimento das coisas, seu bebê muito parado Se ele não sorri para as pessoas, né? Esse sorriso aí espontâneo e responsivo, ele aparece aí nessa idade Se ele não leva as mãos à boca, isso é uma característica dessa fase, o bebê deve levar a mão à boca Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, né? Então assim, tem muitos pais preocupados com essa questão da mão, dos objetos à boca Mas isso faz parte dos marcos do desenvolvimento Já aconteceu da gente avaliar crianças, né? Que estão aí com muitas questões com isso Assim, o bebê vai levar a mão à boca, os pais já estão baixando, enfim Mas dá para avaliar mesmo assim, né? O bebê está fazendo a intenção de levar a mão à boca E não tem como, né? Dentro de casa o bebê vai levar a mão à boca e é possível da gente avaliar através do relato dos pais E também, a gente está falando de um marco, né? Que tem aí um tempo Precisa ser avaliado caso o bebê não consiga manter a cabeça erguida ou elevar o tronco quando está de bruxos Então, com dois meses, se a criança não conseguir manter a cabecinha erguida, né? Colocou de bruxos e a criança fica ali com a cabeça no chão, né? Precisa levar para avaliação, porque é um sinal de risco para avaliação, né? Sinal de risco para qual transtorno? O que está acontecendo? Não, sinal de risco para algum atraso Sinal de risco para, opa, tenho que agir cedo, tenho que buscar informação, tá? Então, esses são os sinais de risco para uma criança de dois meses